No Profissão Saúde de hoje, vamos saber por onde anda a Gabriela Navarro, ex-aluna do curso de nutrição. E hoje nós vamos conhecer a história da Gabriela Navarro, ex-aluna das ciências médicas, nutricionista da turma pioneira. É pra gente começar, como é que a nutrição surgiu na tua vida, Gabriela? Bom, eu posso falar que a nutrição surgiu na minha vida, depois de eu estar em quase todos os cursos, eu estive em quase todas as áreas, eu estive em contabilidade, em economia, em arquitetura. E aí o pai de uma amiga minha, um médico, ele disse que ia abrir as inscrições do vestibular das ciências médicas e eu fui lá conhecer e fiz o vestibular só pra conhecer e terminei abandonando meu curso de arquitetura e me encantando e me apaixonando por nutrição. E aí como é que foi o curso lá nas ciências médicas? Olha, eu sinto a grande diferença por ter feito outros cursos e saber que quando você se dedica, quando você se apaixona por um curso, você se dedica mais a ele. Quando eu entrei em nutrição, eu realmente me apaixonei e a faculdade me proporcionou em monitorias, trabalhos científicos e ser a turma pioneira foi... Eu era do VA e, assim, eu participei... Minha mãe dizia que eu ia dizer que era minha segunda casa. Minha mãe dizia que a segunda não, era a sua primeira casa, porque eu praticamente morava na faculdade. E aí você já está com um consultório desde que se formou, já está com um consultório. Me conta um pouquinho como é que é a tua rotina aqui. No começo é muito difícil, mas hoje em dia o meu consultório é lotado, graças a Deus, e eu tenho um reconhecimento legal do meu trabalho. O curso de nutrição é um curso que tende a crescer muito e, hoje em dia, os maiores problemas que nós temos estão vinculados à nutrição e é um trabalho que, além de me satisfazer, não me falta paciente. Eu trabalho muito, eu trabalho de 8 da manhã às 8 da noite, mas eu tenho muito prazer no que eu faço e é uma delícia você trabalhar muito, mas trabalhar no que gosta. Que bom, Gabriela. Parabéns pelo seu trabalho. Então, obrigada por ter recebido a gente aqui no seu consultório. Boa sorte na sua vida profissional. Obrigada a vocês.